Creio No eterno Deus e em Jesus Eu creio, creio, creio Fieis são as promessas do Senhor Creio no Senhor que já me resgatou Pela fé em Cristo para o céu eu vou Todos meus pecados Ele cancelou Creio nas promessas do Senhor Creio, creio No eterno Deus e em Jesus Eu creio, creio, creio Fieis são as promessas do Senhor Sei que a palavra do meu Criador Cumpre-se comigo, creio com fervor Ele não me deixa grande, é seu amor Creio nas promessas do Senhor Creio, creio No eterno Deus e em Jesus Eu creio, creio, creio Fieis são as promessas do Senhor Creio, creio No eterno Deus e em Jesus Eu creio, creio, creio Fieis são as promessas do Senhor 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 Fieis são as promessas do Senhor